Olá, aqui é Chiharu Su e este é meu canal Amigurumi and Craft. Sejam bem-vindos mais uma vez. E hoje estou trazendo a parte 2 e final do nosso Amigurumi, a minha versão chibi do personagem do anime One Piece, este é o Sanji. Bom, espero que vocês gostem e lembrando que os materiais estão na descrição do vídeo. É isso aí, vamos lá, bom crochê! Amigurumi, amigurumi, amigurumi. Para fazer a cabeça, vamos usar o fio rosa salmão, este mesmo que usamos nos bracinhos e metade do corpo. Comece fazendo o anel mágico com 6 pontos baixos. Fecha o anel. Na segunda rodada, faça 6 aumentos, 2 pontos baixos para cada ponto, concluindo 12 pontos baixos. Na terceira rodada, faça 1 ponto baixo e 1 aumento, repita 6 vezes, concluindo 18 pontos baixos. Ok. Sejam bem-vindos. Na rodada quatro, faça dois pontos baixos e um aumento, repita seis vezes, concluindo 24 pontos baixos. Na rodada cinco, faça três pontos baixos e um aumento, repita seis vezes, concluindo 30 pontos baixos. Na rodada seis, faça quatro pontos baixos e um aumento, repita seis vezes, concluindo 36 pontos baixos. Na rodada sete, faça cinco pontos baixos e um aumento. Repita seis vezes, concluindo 42 pontos baixos. Na rodada oito, faça seis pontos baixos e um aumento, repita seis vezes, concluindo 48 pontos baixos. Na rodada nove, faça sete pontos baixos e um aumento, repita seis vezes, concluindo 54 pontos baixos. Na rodada nove, faça sete pontos baixos e um aumento, repita seis vezes, concluindo 54 pontos baixos e um aumento. Na rodada nove, faça sete pontos baixos e um aumento, repita seis vezes, concluindo 54 pontos baixos e um aumento. Na rodada nove, faça sete pontos baixos e um aumento, repita seis vezes, concluindo 54 pontos baixos e um aumento. Na rodada dez, faça oito pontos baixos e um aumento, repita seis vezes, concluindo 60 pontos baixos. Na rodada onze, faça nove pontos baixos e um aumento, repita seis vezes, concluindo 66 pontos baixos. Baixos! E agora, a gente vai fazer as rodadas de repetição. Nós vamos repetir os 66 pontos baixos da rodada doze até a rodada vinte e quatro. E agora, a gente vai fazer as rodadas de repetição. E agora, a gente vai fazer as rodadas de repetição. E agora, a gente vai fazer as rodadas de repetição. E agora, a gente vai fazer as rodadas de repetição. E agora, a gente vai fazer as rodadas de repetição. E agora, a gente vai fazer as rodadas de repetição. E agora, a gente vai fazer as rodadas de repetição. E agora, a gente vai fazer as rodadas de repetição. E agora, a gente vai fazer as rodadas de repetição. E aí Agora que terminamos de fazer as 13 rodadas de repetição, ou carreira, como você queira chamar, nós vamos colocar os olhos no nosso amigurumi. Primeiro, eu vou desvirar, porque eu uso o lado avesso. Pra quem me segue há mais tempo neste canal, sabe que eu gosto de usar o lado avesso. Então, aqui está o lado avesso, que eu acho mais liso para trabalhar e fazer detalhes. Com tinta ou caneta permanente. Bom, vamos colocar os olhos. Esses são os olhos que o nosso chibre vai ter. Nesse chibre, nesse modelinho, eu costumo usar olhos com trava de segurança. Esse aqui, acho que, se não me engano, é 10 ou 12 milímetros. Acho que é 12 milímetros. Se não me engano. E preto. A rodada 20. Ou você conta três pontos. Um, dois, é três carreiras. Um, dois, três. Aqui, na carreira 20, você vai colocar os olhos do seu amigurumi. Essa parte é uma tristeza, por isso eu vou usar o auxílio de uma tesoura. Um, dois, três. Bem aqui. E agora, a gente vai deixar um espaço. De... Deixa eu lembrar aqui. Eu não marquei. Beleza. De 12 pontos. Vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Bem aqui. Desse jeitinho. Quase dois dedos. Quase três dedos. Depende do tamanho do seu dedo. Meio gordinho. E agora, a gente coloca a parte mais sofredora. Sofredora de todo amigurumi, que é colocar isso aqui. Pra quem tem um negócio pra colocar, é mais fácil. Mas eu não tenho. Vou usar na força mesmo. Uh, foi fácil. Prontinho. Prontinho. Os olhinhos estão colocados. E agora, a gente vai para a rodada, as rodadas de diminuição. Pra formar o cabeção do nosso amigurumi. Se você está achando que isto é uma cabeça muito grande, você está certo. Porque o tib, ele é cabeçudo. E tem o corpo desproporcional. Quer dizer, a cabeça desproporcional. Quase do tamanho do corpo. Se vocês percebem aqui, já está na metade do corpo. E é desse tamanho mesmo, o intuito é ser cabeçudo. Nos meus tibis, pelo menos. Na rodada 25, faça nove pontos baixos e uma diminuição. Repita seis vezes, concluindo 60 pontos baixos. E aí Na rodada 26, faça oito pontos baixos e uma diminuição, repita seis vezes, concluindo 54 pontos baixos. Na rodada 27, faça sete pontos baixos e uma diminuição, repita seis vezes, concluindo 48 pontos baixos. Legenda por Sônia Ruberti Na rodada 28, faça seis pontos baixos e uma diminuição, repita seis vezes, concluindo 42 pontos baixos. Na rodada 29, faça cinco pontos baixos e uma diminuição, repita seis vezes, concluindo 36 pontos baixos. Legenda por Sônia Ruberti Agora, vamos fazer uma pausa no crochê pra colocar o enchimento. Pra começar a colocar o enchimento. Na rodada 30, faça quatro pontos baixos e uma diminuição, repita seis vezes, concluindo 30 pontos baixos. Na rodada 30, faça quatro pontos baixos. Na rodada 30, faça quatro pontos baixos. Na rodada 31, faça três pontos baixos e uma diminuição, repita seis vezes, concluindo 24 pontos baixos. Legenda Adriana Zanotto Na rodada 32, faça dois pontos baixos e uma diminuição, repita seis vezes, concluindo 18 pontos baixos. E agora, pra finalizar a nossa cabecita, a gente vai fazer a parte, aumentar um tanto pra poder colocar pra dentro e depois encaixar o pescocinho pra ele ter uma cabeça articulada. Então, a gente vai fazer essa parte com 18 pontos baixos, a gente vai repetir por quatro carreiras de 18 pontos baixos. E aí Legenda Adriana Zanotto E vamos finalizar com um ponto baixíssimo. Corte o fio, não precisa deixar sobra de fio pra nenhuma costura, porque a gente não vai costurar a cabeça no corpinho. Dessa maneira, uma coisa bem bizarrinha, que depois vai virar uma coisa bem lindinha. Porque se não fosse linda, eu não haveria tanta gente fazendo e nem pedindo, né? Agora a gente coloca essa parte pra dentro da cabeça. Prontinho. E arruma o enchimento na cabeça. E está feita a nossa cabeçona. É um cabeção mesmo. E aqui está seu corpíteo. Cabeça versus corpo. Quase do mesmo tamanho. É pra ser um cabeção mesmo, porque é tíbia. Agora, a gente vai fazer a última peça do nosso amigurumi, que são as orelhas dele. Vamos começar com o anel mágico. E não esquece de usar o fio que você usa pra fazer a pele, o rosa salmão. Faça seis pontos baixos. Fecha o anel. Nessa parte, eu vou crochetar os pontos escondendo esse fio aqui. Então, a gente vai fazer seis aumentos, dois pontos baixos para cada ponto. Concluindo, doze pontos baixos. Como eu uso o lado avesso, o fio fica pra dentro. Fica pro lado normal dos pontos. Na terceira rodada, faça nove pontos baixos. E agora, faça três pontos baixíssimos. E na rodada quatro, vamos fazer uma correntinha e depois nove pontos baixíssimos. Faça uma correntinha e corte o fio. Deixe sobra para costura. No meu caso, eu não vou deixar sobra pra costura, porque eu vou costurar com outro fio, que vocês verão depois na montagem. É isso mesmo. Termina aqui essa carreira. Não é nada dificultoso, é assim mesmo. Agora, o lado avesso é esse aqui. E siga esse passo para fazer a segunda orelhinha. Bem fofinho, né? Chegou a hora de costurar as peças do nosso amigurumi. Eu vou começar pelas orelhas na cabeçona dele. Aqui, eu já cortei a sobra de fio. Vou deixar só essa aqui pra fora, porque eu vou encaixar ela na cabecita dele. Vou contar seis pontos dessa linha aqui, que é próximo da linha de cima. Tá vendo aqui, ó? Bem aqui, eu vou encaixar o fio desse jeito. E agora, eu vou colocar o fio na agulha. Tá vendo aqui? E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto